Rapidinho antes do vídeo gente, eu queria agradecer porque hoje a gente bateu um mês de canal, mais de 300 inscritos e mais de 5 mil views E eu tô muito feliz com esse resultado, por Deus, eu não esperava por tudo isso, muito obrigado mesmo, tá? E continue, bora até o carnaval, 500 inscritos, por favor E bom vídeo pra vocês, muito obrigado gente, uuuh, vocês são fãs E aí brothers, hoje é um vídeo muito especial, maravilhoso, ótimo, nossa, ótimo Gente, já vai seguindo aí nas redes sociais pra ficar sabendo, pra ficar por dentro da porra toda, tá bom? Vamos começar logo esse vídeo, eu separei algumas maquiagens da Beatriz É uma maleta, a menina não tem algumas maquiagens, ela tem uma maleta O que eu vou fazer com essa maleta eu já não sei Tem muita coisa estranha aqui que eu não sei pra que serve Eu vou deixar no chão mesmo, porque senão eu vou quebrar E se eu quebrar isso aqui Vocês nunca mais vão me ver viva Eu vou mostrar pra vocês tudo que tem aqui Ó meninas e meninos, tem tudo isso de pincel Não sei pra que serve tudo isso aqui Tem isso aqui, tem isso aqui Tem um monte de borrachinha de aparelho também pra quem quiser Aí ó, aí eu tô vendendo também, mas é isso aí, gente Agora vamos tentar se maquiar Ó, eu deixei um espelho que é bem pequeno e bem churux Aqui, não sei o que é churux Mas eu acho que eu vou ter que olhar aqui Não pra vocês, eu acho que eu vou ter que olhar aqui Nossa senhora, vai dar trabalho essa pele maravilhosa cheia de cravo de espinhas Eu vou tampar tudo, tá gente? Pode ficar tranquilo Eu vou ensinar vocês o melhor método de desaparecer todos os cravos de espinhas Não precisa nem me conhecer pra saber Porque eu sou uma pessoa que não precisa se maquiar Tá bom Eu já fiz vários cursos, então tudo que eu falar aqui, gente, leva pra vida toda Anota, pega um papel e vai anotando tudo que eu falar aqui Tá caindo cabelo já Esse espelho não vai adiantar merda nenhuma, porque é pequeno Assim, eu já me maquiei, já me maquiei Às vezes quando eu saia, assim, quando eu era mais de balada, assim, eu usava base e rimmel Muito bilíngue aqui, cara, esse canal é bilíngue, tá ligado? Não é só português que vocês aprendem, não É verdade Essa base, meninas, olha só Mary Kay patrocina com carro rosa, não com base Porque base eu não uso Meninas, prestem atenção Porque se vocês perderem qualquer segundo desse vídeo Vocês não vão conseguir completar a make de vocês Vou começar Passei muitos Vou começar tampando as espinhas, ó Aqui, ó, parece um berne, não é, né? No meu caso, se eu for tampar as espinhas Eu vou ter que passar com uma... com uma vassoura Esparrama uniformemente, meninas Olha só que bonito Ai, foi dentro do meu olho Ih, fudeu Olha como já muda, gente Passa aqui na testa Você faz... esse arco aqui, a gente chama de arco arco-íris Que é pra diminuir a testa Ai, aqui, ó Meninas Quem tem rinite, eu não indico Nossa, que cheiro horrível Mary Kay Dá uma passada, assim, em todo o rosto Pra saber que pegou todas as partes, né? Ai, guarda o pincel O próximo A gente vai passar o blush Bagulho é difícil de abrir De zebra Tem um outro espelho aqui Saúde, minha filha Saúde, minha filha Você passa o blush Em todo o rosto E espalhama... Nossa, esse bagulho é farinha Você esparrama em todo o rosto Uniformemente, igual a base Não, isso aqui é o pó É o pó, isso É É o pó Vocês podem ver que tá igual a cor Quer dizer, não tá igual a cor Então você passa um pouquinho aqui, ó Pronto Cara, a câmera é muito ruim de ver Mas tá certinho Vídeo, meninas Como é fácil e prático de se maquiar Não tenham medo Você que não gosta de maquiar Se maquia Muito bom Agora vamos passar esse aqui Que não tem nome Algo me diz que esse aqui, meninas É por último, né? Vamos passar esse aqui Pó de corretivo Você passa Não tá ficando na esponja Tem algo errado Será que precisa molhar? Igual aquelas tintas de criança? Você passa Esse aqui é pra dar... Esse aqui é pra dar mais uma esparramadinha aqui Pra você ficar bem bonita Gente, eu tô pálida Mano, o que que é isso? O que que é isso? Será que se estourava esse gel em cima de mim? Isso aqui é muito gostoso, gente Eu não sei por que que tava aqui nas maquiagens Devem ter esquecido no póter de maquiagem Eu queria entender Por que que tem lápis de artes aqui Então, meninas Aqui a gente tem um lápis Esse lápis é de maquiagem Que eu sei E a gente vai fazer a nossa sobrancelha Ih, precisa apontar Faz 39 anos que eu não tenho apontador Então vai ser assim mesmo, meninas Quando a gente não tem ponta A gente dá uma carcada Tá? Porque ele vai funcionar assim Você contorna a sua sobrancelha Ih, ficou muito grosso Se ficar grosso Se você errar, não tem importância Você... Dá uma lambidinha e cutuca ali Que já sai, ó Aí você pinta Se você já foi na escola Você sabe pintar Ah, eu não sei fazer com a mão esquerda Ai, cara Como é que faz isso? Assim? Como é que... Como é que pinta o olho esquerdo? Aqui tem que fazer uma ponta Porque a sobrancelha de uma hora Tem que acabar E essa ponta Ela fala que a sobrancelha acabou Mano! Gente, tá tudo bem É isso mesmo que acontece Você chega na balada Vai tá forte assim Mas passa uma meia hora Já vai desaparecendo Agora a gente vai passar o rímel Pra finalizar a nossa sobrancelha Pra finalizar a nossa sobrancelha Você viu que ela fica bem penteadinha? Tem um rímel sem tinta aqui Esse aqui é pra dar uma alongada nos cílios Ai, Jesus Isso é muito tenso Momento de tensão, pessoal Ó, você viu a diferença? O seu cílio já salta pra vidro Mano, eu vou ficar com a ólea Passei já nos dois olhos Agora a gente vai passar o blush Qual que é o blush? Ah não, meninas A gente tem aqui, ó A gente tem... Como é que é o nome desse branco? Tampa remel Ai, como é que é? Iluminador A gente vai passar o iluminador Qual palito a gente vai usar? Qual pincel? A gente vai passar o iluminador Este pincel Gostei desse pincel Ai, deu uma ponta no meu peito Cara, olha isso aqui Isso aqui não é lavado? Nem preciso passar ali Já tem um monte aqui? Não preciso passar Popem, tá bom? Porque maquiagem é cara Ai, não é na bochecha, caralho Iluminador vai aqui embaixo Pra tampar as olheiras Ai, mas isso aqui sim que é farinha Viu a diferença? Tapa remela e tudo, bicho Ó Passar mais um pouco aqui Não gostei desse pincel Vou trocar de pincel Vou pegar esse pincel aqui Que é menorzinho Aí, ó Cara, não dá com a mão esquerda Não dá com a mão esquerda Tá diferente Ai, cara Eu não sou canhota Minhas espinhas nem aparecem mais É a única coisa que não me incomoda Não me incomoda com as espinhas Gente, tá voando uns pó aqui Que eu não tenho rinite Mas eu acho que eu vou ter A partir de hoje Meninas, então Vamos para o próximo passo Que é o blush Qual que é o blush mesmo? Ai, Jesus Me perdi nas make aqui Tinha deixado em ordem Esse aqui, ó Aqui, ó Você passa Tem outro espelho Viu? Sou rica de espelho Você faz um biquinho E você passa uniformemente Na massa do rosto Né? Aparece? Sofa de novo Até aparecer Nossa! Ai, mas não deu efeito, né? Vamos achar outro blush Mas eu vou ter que trocar o pincel, meninas Meu Deus Tá misturando uma cor com a outra aqui Eu vou pegar esse blush Que é mais rosa Agora vai aparecer De novo, meninas O bico Ixi, tá muito forte Se tá muito forte, ó Passa com a mão, tá? Ó Passa com o pincel E passa com a mão Aê, caralho Que manja, bicho Ai, é só você passar a mão Ficou certo? Pronto Sobrou um monte aqui, ó Esse negocinho Que sobra aqui Você guarda Em algum lugar E você pode reutilizar No outro dia Que você vai se maquiar Tá bom? Próximo passo, meninas Vamos colocar Ai, tá coçando Ai, arrotei Ai, meninas Vamos colocar uma sombra Essa sombra é muito feia Não tem uma cor Que me agradou Então vamos para a outra sombra Gostei dessa sombra verde Meninas A sombra vocês podem passar Com o dedo Mesmo Muito pó Tô ficando drogada aqui Como é que faz? Fecha esse olho E... Ai, eu não consigo abrir o outro Ó, mas você passa até Chegar quase na sobrancelha Porque eu uso Eu gosto de usar duas sombras Então você passa mais forte Aqui, ó E vai para o outro olho Pronto Ó, meu olho tá ficando irritado Ó, tá ficando vermelho Eu... Ah Hum... Modernidade, meninas Olha só Aqui em cima é blush E aqui embaixo é... É... Sombra Então olha só Ih... Vem, não fiz nada Você passa aqui, ó Da metade para o final Nossa, quanto pó É normal terminar longo aqui Porque como a gente não vai passar delineador A gente precisa ter um gatinho Que vai parecer natural Só que ninguém vai saber Que a sombra mesmo Que vai dar essa impressão do gatinho, tá? E repete a dose Cara, sai... Meu, eu dou uma pincelada no bagulho aqui Cai 39 quilos de pó Você guarda o blush Vamos para o próximo passo O que que faz depois com isso? Lava Só bate Ih, sujei meu dedo É a gente passar um batom Mas primeiro Eu gosto daquele batom bem bonito Então a gente vai passar um contorno na boca E depois a gente vai fazer O... O... Passar o batom E a gente pode utilizar a sombra Para contornar o lábio, tá? Você pega um pincel bem fino Se você vai ainda na escola Pega o material de artes Que você consegue fazer toda a sua make E contorna Tem que fazer no contorno da boca Bem certinho Dá aquela preenchida aqui Vai parecer que a tua boca é maior E daí... Amplia no outro lado também, né? Porque tem que dar os dois lados uniformes Você passa só na parte de baixo E faz assim, ó Quase aqui de chocolate Ó, tá vendo que ao redor, em volta, tá mais escuro? É pra ficar assim mesmo, meninas Vamos para a última parte Já que esse vídeo tá bem longo Temos esse cílio que é bem feio E temos esse que é bem bonito Porém, eu vou colocar esse aqui Porque esse aqui é mais fácil de colocar Aí, gente, você vai pegar Ixi, não quer nem sair do bagulho aqui Você vai pegar ele Pega a cola Se não tiver cola, gente Pelo amor de Deus Não vai pegar cola super bonder Pode ser cola tenaz Cara, como maquiagem fede, cara Ó Ah, ficou lindo É normal dar essa vontade de chorar Mas não é de tristeza, não É de... É de felicidade Viu? Meu Jesus Gente, isso aqui é muito ruim Eu tô vendo tudo preto Tá descolando aqui Você pega Aí cola Se você conseguir fazer isso na frente do ventilador É mais fácil É normal arder o olho, tá, gente? Bonito Passa o iluminador de forma circular E termina de tampar a remela aqui, ó Eu tenho testão Vou dar mais um bônus aí, galera Ó Pega o pincel maior que você tiver Esfrega mesmo Esfrega no bagulho mesmo E chama no contatinho aqui, ó E chama no contatinho aqui, ó Ó a diferença E chama no contatinho aqui, ó Pegou? Olha aí, ó Minha testa tá pequenininha Mais uma vez Chama no contatinho aqui, ó Depois disso É só você e Deus E os seus namoricos No sucesso da festa, tá bom? Então é isso aí, meninas Você que vai pro carnaval Beber cerveja de canudinho, ó Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que eu tenha passado Umas dicas boas pra vocês Eu espero que vocês tenham anotado tudo, tá? Meninas e meninos Prestem atenção Segredinho da tia Ana, tá? Isso aí é mó bala Curta aí Comenta Se inscreve no canal Aqui, ó Aqui, ó Se inscreve Aqui no canal Ativar o sininho Pra você não perder nenhum vídeo Se você ativar o sininho O YouTube vai chegar assim, ó Ei, querido Aninha postou um vídeo Tá bom? Até mais Beijo Tchau, gente Ai Ai, caralho Grudou tudo Nos meus cílios Gente, eu acabei de descobrir Que o batom é 24 horas Tchau, tchau